Olá galera, tudo certo com vocês? Hoje mais um vídeo de acabadas, gente do céu! Ainda bem que eu tô focada em acabar bastante produto por aqui e olha só o tamanho dessa cola recheada de coisas. Eu sei que vocês amam assistir esse tipo de vídeo, eu também amo gravar, amo ver que os produtinhos que eu compro estão sendo utilizados, ver se eu compraria novamente ou não, enfim, adoro fazer esse tipo de vídeo e eu sei que vocês gostam também. Então deixa o like pra mim já antes de começar, senão tu vai esquecer, tá? Deixa o like aqui embaixo, se inscreve no canal. Se tu ainda não é inscrito, tá chegando por aqui agora, seja bem-vindo, se inscreve pra tu não perder os próximos vídeos. E bora lá falar um pouquinho aí de cada produtinho. Acabou por aqui alguns produtos que o Gabriel comprou pra mim, não lembro se foi final do ano, acho que foi de Natal que ele me deu esses produtos aqui de cabelo e já consegui acabar porque eu tava muito focada em testar e tal, apesar de eu não estar mais fazendo resenha e eu gostei bastante. Eu tava só com produto de mercado praticamente de cabelo e aí eu pedi pra ele alguns produtinhos melhores assim, né, de Natal e ele tinha me dado essa máscara aqui, ó, da Lovel, que é a Liso Mágico. Eu gostei muito dessa máscara, ela tem 240 gramas, mas ela fala que vai deixar o cabelo mais liso, é uma máscara hidratante, ela diz que tem efeito liso, desmaio, disciplina e brilho. Eu gostei, me incomodou um pouco o cheiro, ela é amarelinha, ó, sobrou um pouquinho aqui, ó, pra mostrar pra vocês. Ela tem uma cor levemente amarelada, o cheiro dela, gente, não é tão gostoso assim, tá? Não é um cheiro assim, nossa, que delícia, mas é uma máscara que eu gostei, ela dá uma boa alinhada nos fios, ela realmente dá brilho no cabelo, não é uma máscara que eu amei, assim, perfeita, maravilhosa, mas eu gostei bastante de usar, então acho que na faixa de preço que ela custa, ela não é tão cara, acho que vale a pena vocês testarem, assim. Tem outras máscaras que eu gosto bem mais, mas não é uma máscara ruim, sabe? Ela ficou ali naquele meio tempo. Agora falando de uma que eu gostei muito, foi essa máscara aqui da Amandie, óleos marroquinos, ó, eu acho que essa máscara aqui eu comprei na Shopee, se eu não me engano, ela tem um cheiro muito gostoso e, gente, que eu acho que é do perfume Coco Mademoiselle, da Chanel, sabe? É uma fragrância inspirada nesse perfume. Ai, gente, é muito gostoso, sério, o cheiro é muito bom. Ela vem em 300 gramas, ela é uma máscara um pouco mais cara, eu acho que eu paguei 50 reais, que ela é nessa faixa de preço, assim, eu já vi em lojas físicas por 70 reais, 80 reais, essas máscaras da Amandie, então ela varia bastante, assim, recomendo comprar online pra dar aquela economizada, né? Mas enfim, gente, é uma máscara muito boa, ela dá uma alinhada no fio, quando você passa ela no chuveiro, você até pensa que vai dar um efeito de reconstrução, sabe? O cabelo vai ficando levemente rígido, assim, só que quando você enxágua e depois, né, fora do banho, cabelo seco, você vê que ela é uma máscara muito nutritiva, ela tem realmente vários óleos e manteigas na forma que dão esse resultado mais de nutrição. Ela é uma máscara, assim, que eu indico muito pra quem tá com o cabelo mais danificado, vai sentir bastante o efeito dela, tá? É uma máscara realmente bem potente, eu gosto muito dos produtos que eu já testei da Amandie, eu acho que eles têm uma qualidade de produtos profissionais, que agrega bastante, né, principalmente no valor, você se sente pagando uma coisa mais cara, mas que realmente ela vai dar um resultado bom no seu cabelo. Então, de fato, é o que eu sinto com os produtos da Amandie, em especial, eu gostei muito dessa máscara, com certeza compraria novamente. Dessa vez, tem bastante coisa de cabelo, tá? Acabou por aqui a máscara anabolizante capilar da Forever List. Também é uma máscara que eu testei recentemente e eu gostei bastante, muita gente falava super bem dessa máscara, eu era louca pra testar, e aí eu finalmente comprei, testei e usei até acabar. Tem o restinho aqui, ó. Dá de usar mais uma vez, é investente, mentira, não dá não. Acabou ficando aqui dentro. Gente, o cheiro dessa máscara é sensacional. É um cheiro que lembra algum doce, sabe? Tipo um chocolate, algum doce, assim, muito gostoso o cheiro dela. Ela promete nutrição, evitar quebra, diz que é uma repositora de massa, crescimento saudável. E, gente, eu gostei muito, eu gosto, assim, eu tendo a gostar dos produtos da Forever List e essa máscara não foi diferente. Só que eu acho que é uma marca que dá pra você procurar promoções, sabe? Porque os preços variam bastante. Por exemplo, em cidades, assim, em lojas físicas, eu encontro por 40, 50 reais esses potinhos da Forever List. Já no site, gente, tem vezes que esses potes, daqui, menores, ficam por 13 reais, 15 reais. Então, assim, vale a pena você ficar de olho no site da marca pra aproveitar uma promoção se você quer testar produtos da Forever List, tá? Porque eu acho que eu comprei na Shopee e eu paguei também 30 e poucos. Eles têm, assim, uma diferença de preço muito grande, mas eu gostei muito dessa máscara e eu compraria ela. Se fosse 30, 40 reais, também compraria. Acho que vale super a pena. O outro produto que acabou por aqui, na verdade, quem usou mais esse produto foi o Gabriel, que é esse shampoo aqui da Seda. É o Seda Detox, né? Antigo Seda Detox, que agora veio com o nome de Joias da Natureza, Chá Verde e Cítricos, Purificação e Detox. Essa embalagem aqui é uma embalagem econômica, né? De 425 ml. O cheiro é super refrescante, bem gostoso. Um pouco mais doce, pra quem conhece a versão antiga do Seda Detox, né? Esse cheiro é um pouco mais doce. Mas ainda naquela pegada refrescante. Gostei bastante, assim, ele dá uma leve ressecada no cabelo, sim. Mas o Gabriel gosta, né? Desse tipo de shampoo, assim, que dá uma limpeza. Principalmente porque se ele fica usando os shampoos mais hidratantes, o cabelo dele dá caspa, enfim, daí ele não gosta. Então ele prefere ter sempre esses shampoos de limpeza. E eu também gosto, de vez em quando, de usar um shampoo mais agressivo. Agressivo não é a palavra, né? É mais forte mesmo, pra limpar bem o couro cabeludo. Não é toda lavagem, mas eu gosto de usar também. Eu acho que eu não compraria de novo esse aqui, não. Porém, Seda é a marca que tá sendo, assim, mais barata. Então, no mercado a gente acaba pegando Seda, 3M, eu sei, esses shampoos, assim, pra ter no dia a dia. Então talvez eu compre novamente, não sei. Vou ver se o Gabriel amou tanto assim, aí a gente compra de novo. Porque por mim foi, tipo, um normal, sabe? Não foi horrível, mas também já testei outros shampoos na mesma proposta que valem mais a pena. Acabou por aqui também esse K-Pro, que é um produto pra balancear o pH do cabelo. Esse produto é muito famoso, já tem muito, muitos anos que foi lançado. Ele é, tipo, pra se você faz alguma química ou se você tá com o cabelo mais poroso, você dá aquela alinhada que muita gente antigamente fazia com vinagre de maçã, sabe? Eu nunca fui muito a favor disso, enfim. E tem produtos próprios pra isso, né? Acidificantes. Por que que eu comprei? Só por curiosidade, por vontade de testar. Eu sei que meu cabelo não é o público-alvo desse produto. Então, assim, eu não curti, mas eu acredito que eu tenha... Talvez, tipo assim, meu cabelo tava saudável e eu usei sem necessidade. Então, por isso que não deu, assim, aquela super diferença, sabe? Eu acredito que pra quem tem o cabelo mais poroso vai sentir mais diferença. Pra mim foi, tipo, um condicionador normal. Eu não senti nem demais, nem de menos. Eu simplesmente não senti diferença nenhuma. E pra acabar os produtos de cabelo, eu testei essas amostrinhas aqui, ó. Que veio como um presente de aniversário. O Gabriel comprou na Shopping pra mim um presente. E aí veio essas amostras e eu testei, né? Da linha Liso Intenso na Eudora. Ela promete duas vezes mais liso, bloqueia do frizz. E, gente, eu tô doida pra comprar o shampoo e condicionador e máscara dessa linha agora, tá? Porque eu gostei muito das amostras. Inclusive, achei super legal da vendedora porque o Gabriel comentou comigo que... Ela comentou... Ela perguntou, né? O Gabriel comprou a Nutri Rosé, ó. Ela tá aqui, ó. A Nutri Rosé da Eudora pra mim. E ela perguntou se a pessoa, né? Pra quem ia dar, tipo, o produto... Porque o Gabriel tinha uma conta masculina. Provavelmente ela imaginou que ele ia presente a alguém, né? E a vendedora perguntou qual era o tipo de cabelo e tal. Ele falou que é cabelo liso. Então, achei muito legal que ela mandou as amostrinhas, tipo, pensando em mim, sabe? Achei bem legal da parte dela. E realmente eu gostei desses produtos. Então, se tornaram parte aí da minha wishlist. Que minha wishlist é bem grande. Mas eu ando me controlando bastante. Não tô comprando como antigamente eu comprava muito produto de cabelo. Agora, dei uma boa segurada, né? Tô acabando com bastante coisa que eu tenho aqui primeiro. Mas é uma linha, assim, que eu gostei muito. Claro que amostra é só uma primeira impressão, né? Não dá pra você, tipo, fazer resenha testando só por amostra. Mas já me deu vontade de comprar o full size e testar mais vezes, mais tempo. Enfim, gostei. Não recomendo pra vocês. Porque, como eu falei, não é uma resenha. É só um teste. Mas acabou e eu resolvi mostrar. Aí, gente. Acabou por aqui esse Nivea de flor de cerejeira, óleos essenciais. Eu tenho esse produto há muito tempo. Demorou pra acabar porque eu sou uma negação pra hidratante. Eu tô tentando, gente. Eu tô tentando. Mas eu esqueço de usar. Mas, enfim, gente. Que delícia que é esse hidratante. E, com certeza, já voltou pra minha listinha. Quando eu tiver, né? Com uma quantidade de 19 hidratantes. Esse é um que eu vou considerar re-comprar. Porque ele tem um cheiro floral, levemente cítrico. Que casa, assim, muito bem com vários perfumes que eu tenho. Naquela linha ali do Chunti Whip Rosé, sabe? Perfumes florais, com champanhe, com notas cítricas. Ele casa muito bem também com o verão. Porque é um hidratante mais leve. Ele não é um hidratante pesado. Difícil de espalhar. Pelo contrário. A textura dele é bem gostosa. Ele seca rápido. Gosto muito desse hidratante. Muito mesmo. Só que eu não vou comprar agora porque eu tô com bastante hidratante, sabe? Mas é um produto aí que ficou na listinha. Pra, possivelmente, recomprar quando eu tiver precisando de algum hidratante. Ele vai entrar ali na listinha dos possíveis... As possíveis recompras. E aí, acabou por aqui também esse desodorante aerosol da Giovanna Baby. Que eu não tenho certeza, gente... Opa! Não tá focando. Eu não tenho certeza, gente, se eu mostrei ele no último acabado ou não. Mas eu vou ver. E, qualquer coisa, eu tiro ele desse vídeo depois. E se tiver aqui é porque eu não mostrei no vídeo anterior. É que eu tô confusa, gente. Eu esqueci de jogar fora as coisas. E aí, fez uma baguncinha leve aqui. Mas, enfim. É um desodorante gostoso, assim. Dá um cheirinho e tal. Mas não sustenta nada. Porque ele não tem alumínio, tá? Então, ele até... Eu não falo aqui que ele é antitranspirante. Ele é antiperspirante. Porque ele é só bloqueador de odor, né? Ele não é bloqueador de transpiração. Então, se você... Eu gosto de usar ele porque eu tava usando aquele perspirex, né? Porque ele é puro alumínio. Então, pra eu não ficar usando alumínio, alumínio o tempo todo, só pra dar cheirinho... Aí eu comprei esse Giovanna Baby. Então, quando eu usava o perspirex no outro dia, se eu ia pra academia ou pra algum lugar assim... Eu usava esse Giovanna Baby. Talvez seja um produto que eu vou recomprar. Porque é bom, né? Você ter esse tipo de desodorante. Pra não ficar, como eu, assim, usando o perspirex demais, né? Que faz mal. Enfim, é alumínio puro. Mas se você tá pensando em comprar um desodorante pra bloquear a transpiração e o odor... Não é esse produto aqui, tá? Porque ele não bloqueia a transpiração. E aí, acabou por aqui dois perfumes. O meu e o do Gabriel. O do Gabriel que acabou por aqui, ele botou ali no meio da sacola pra eu mostrar pra vocês. É o Kayak que eu tenho que recomprar. Porque, gente, eu sou apaixonada. O que eu posso fazer? Eu sou apaixonada por esse cheiro. Pra mim, assim, é um cheiro muito... Nostálgico, assim, sabe? Minha mãe vem de Natura há muitos, muitos e muitos, muitos anos. Então, quando eu era menor, eu ia nas reuniões da Natura com ela. Ia sozinha também pra buscar revista, enfim. Então, isso aqui, tipo, esse cheiro, pra mim, é muito nostálgico. É do tempo lá de trás que minha mãe vinha de Natura e eu tenho com carinho, assim. Pra mim, é cheiro de homem cheiroso, sabe? Cheiro de homem cheiroso. Então, eu gosto muito. Gosto... Eu sei que tem mulherada que não gosta, que acha batido. Talvez alguém que a pessoa não gosta usava esse perfume, né? Então, perfume é muito isso. A gente fica marcado, né? Mas, enfim, eu gosto muito desse cheiro e vou comprar de novo pra ele, com certeza. E dos meus perfumes, finalmente acabou um, né? Porque demorou pra acabar o bichinho, que é o My Only Wish, da La Rive. Ele é contratipo do Yes I Am, da Caixa Hell. Eu tenho o Yes I Am. Eu acho que o Gabriel me deu... Ai, não lembro se foi de aniversário ano passado ou do quê. Ai, gente, mas eu amo esse cheiro. E, assim, eu gosto muito do My Only Wish, mas eu quero testar outro contratipo do Yes I Am. Provavelmente eu vou testar, acho que é o da marca In The Box, se todo mundo fala bem, que fixa bem e tal. Porque esse da La Rive, o próprio Yes I Am original, e esse aqui eu não sinto que fixa aquela coisa, tipo, de horas e horas e horas, né? E como eu tenho o original, também não é um perfume, assim, que tá no meu top 1 de recomprar urgentemente. Porque se me der vontade de sentir esse cheiro, eu tenho o Yes I Am, não preciso do contratipo. Mas eu usei até o final porque eu acho que é um perfume que combina muito com o verão, com o calor, ele não me enjoa. E o cheiro dele, pra quem não conhece, vou tentar me descrever. Cheiro de bala de cereja, rau de cereja. É esse cheiro. Eu amo esse perfume, amo mesmo, assim, é um perfume que me define, sabe? Ele me traz felicidade. Quando eu uso esse perfume, eu me sinto feliz. Eu gosto muito dele, super recomendo pra vocês, só que como eu falei, ele não tem uma alta fixação. Fora isso, ele é perfeito, eu amo, o cheiro é maravilhoso. Chegamos ao fim, meu povo, eu estou cansada. Eu gravei dois vídeos hoje, minha garganta está que não aguenta mais. Então valoriza eu aqui, deixa o teu like se tu gostou do vídeo. Se inscreve no canal se você ainda não é inscrito, tá bom? Um beijo e tchau! Tchau! Tchau!